Oi, gente! Oficialmente o primeiro vídeo da viagem neste canal. Acho que eu preciso mudar a intro, né? Mas enquanto eu não mudo, bora rodar essa mesmo. Estamos apenas andando e é tudo bonitinho as casinhas. A gente tá saindo do condomínio onde a gente tá. E o mal que a gente vai é logo ali na frente, do outro lado da rua, super pertinho. Acho que pra quem nunca veio nos Estados Unidos, ver um ônibus escolar é um sonho, né? Olha isso, igual nos filmes. Muito legal. Ó, tem um parado aqui e tem outro aqui do ladinho, ó. Ele é muito igual mesmo, o que tem nos filmes. Já chegamos rapidinho na primeira loja e eu quero mostrar pra vocês que a Five Below, tudo aqui é até 5 dólares. Eu não sei o que tá rolando aqui na Flórida, mas tá 17 graus e a gente saiu assim de short, puro, achando que seria quente. E tá bem friozinho, minha mão tá congelando de gravar pra vocês. Mas vamos entrar que eu acho que lá vai tá mais quentinho. Acho que só de olhar pra esses takes já dá pra ter uma noção do quanto que a gente surta nessas lojas. Acho que de todas a Five Below é uma das minhas lojas favoritas dos Estados Unidos. Isso porque, pelo menos eu, quando pensava em itens na faixa de 5 dólares, eu esperava por itens mais simples, coisas voltadas, parecidos com o I-99 do Brasil. O que foi totalmente diferente do que eu encontrei na primeira vez que eu pisei nessa loja. Ok, esses itens de maquiagem, não sei se são da melhor qualidade, mas com certeza vale a pena comprar e testar. Tem muito, muito item que é muito lindo e você fica simplesmente chocado com o fato deles custarem 5 dólares. Sem contar que é uma loja muito diversificada, então tem várias categorias, tem coisas pra casa. Aí eu tô mostrando algumas almofadas, inclusive eu me surpreendi porque eu encontrei almofadas de personagens, que normalmente não são 5 dólares. É a loja perfeita pra você encontrar uma variedade imensa de produtos que podem ser presenteados. Então se você tá vindo pros Estados Unidos e quer levar presente pra um monte de gente, considere seriamente passar na Five Below. Como boa papeleira que sou, não podia deixar de mostrar os cadernos que também tem nessa loja. Tem uma seção incrível de papelaria, então tem planner, tem cadernos com adesivos, sem adesivos, das mais variadas capas. Tem de bichinho, tem liso e são muito, muito fofos. Inclusive foi na Five Below que eu comprei a maior parte dos brindes que eu trouxe pra papelaria nos anos anteriores que eu vim viajar. Então eu sempre levo alguns mimos pra loja. E não somente de papelaria escolar, também tem a parte criativa, que é mais voltada pra desenho, então tem blocos de folhas. Muitos cadernos com folhas lisas pra desenho mesmo. E eu até encontrei daqueles livros que estavam super famosos pra colorir. Esse aí era um estilo tatuagem, mas tinham vários outros do lado que dá pra você simplesmente colorir do seu jeitinho. E como se não bastasse essa variedade imensa de cadernos e folhas, sim! Também temos lápis de cores, marcadores e das mais variadas canetas, canetinhas. Não conheço as marcas, não sei dizer pra vocês se é da melhor qualidade ou não, mas é aquilo, né gente? Cinco dólares, vale muito a pena você comprar e testar. Fala sério, dá ou não dá vontade de comprar um de cada? Lembra que eu falei pra vocês dos personagens em alguns produtos? E o Stitch tá muito em alta aqui nos Estados Unidos. Vi que ele tá bem em alta no Brasil também, então tinham vários produtos dele. Inclusive cadernos que eu achei lindo esse aí com várias divisórias temáticas, achei muito fofinho. E tinham vários outros produtos também, tinha pelúcia. Que inclusive tava super bem feita, é isso que mais me surpreende. São itens de cinco dólares e que são bem feitos. Além de toda essa parte de papelaria, brinquedos, também tem uma parte bem grande de doces. E como tinha doces diferentes aí nessa loja, deu vontade de comprar um de cada pra fazer um daqueles vídeos que eu sempre assisto no YouTube de experimentando doces diferentes. Se vocês quiserem, comenta nesse vídeo que eu compro alguns e trago pra vocês. Gente, sempre quis fazer um vídeo desse. Olhem que legal, esse potinho de M&M é bem maior do que o que a gente tem no Brasil. Esse custa 2 dólares e 50, então algumas coisas são menos que 5 dólares. Estamos em outro dia, eu tô aqui na frente da Five Below e eu lembrei que eu não finalizei o vídeo de ontem, né? A gente tá aqui com outra roupa, já gravei outro vídeo pra vocês, mas vai assim mesmo. Lá na Five Below a gente não conseguiu entrar lá dentro e deixar filmando com o nosso áudio mesmo, provavelmente dito, porque tava rolando música lá dentro e o YouTube não gosta de música, gente. Então eu filmei assim os takes e narrei por cima, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui embaixo e ficar por dentro de tudo que a gente tem postado aqui nos Estados Unidos. Pode deixar sugestão de vídeo do que vocês querem ver daqui que eu trago pra vocês. Um beijo e tchau, tchau!